Bom dia, agora vamos mostrar o quarto. Gente, lembrando que nós estamos no deserto, então não pode ser, pode ser uma coisa luxuosa, pode não ser, mas eu prefiro uma coisa bem rústica. Vamos começar pela cama de hospital que o Cristiane falou. Gente, é assim mesmo, tá bom? É a cama de hospital e é velha ainda por cima. E é, gente, muito confortável. Ferrujada, e ainda ferrujada. Sim, gente, mas o colchão muito bom, né amor? É bom, é bom. Muito confortável. Aí aqui desse lado, que tem um closet pra você guardar, como é que faz frio, né? Aí trouxemos alguns casacos, tem mochila, tem chapéu de mexicano, tem o roupão pra você sair do banho, né? Sapatos, chinelinho também. Alguém esqueceu alguma coisa ali? Pronto. E a parede aqui... Até extintor de sede tem, rapaz, olha só. Tem. Se pegar fogo... Pra você pegar fogo é amor, extintor de sede pra você pegar fogo, é? É se pegar fogo aqui, né? Ah, tá. Pronto. Sabe lá que as coisas esquenta? Aí tem esse painel de espeio, né? Painel de espeio. Aqui a minha cabeceira. É um monte... Um monte. É um monte de caixinhas, né? É que eles botam, paga assim. E tem um... De palito de fósforo. Como é que fala isso? É, isso é um... É, é... Da igreja católica, né? Aquele negócio redondo. É, é de colocar a hoxa da igreja. Ah, é? Como é que é o... O Santíssimo. Ah, tá. É o Santíssimo. De palito de fósforo. É o Santíssimo. Olha só. Lindo que a gente... Quem já brincou pra fazer esses negocinhos de palito de fósforo na escola, sei lá, em casa? E espeio também. A janelinha que vai dar lá pro lado do deserto ali. Vamos ver lá fora como é que é lá fora. Ih, rapaz. Olha. Pronto. Vou mostrar uma coisa pra vocês que eu... Ó, essa... Nessa série aqui, eu já deixo tudo pronto. Tem desodorante meu dele, tem hidratante, tem escova de dente, tem creme dental, tem tudo. Eu já deixo guardada, gela toda montada. Vamos viajar? Só jogo ela dentro da mala. E, ó, vamos lá pra fora?